Agora vamos falar de saúde, mas saúde do couro cabeludo. Vocês sabiam que muitas pessoas sofrem com doenças no couro cabeludo? Isso é mais comum do que a gente imagina. Muitos sintomas passam despercebidos e podem afetar, além da nossa autoestima, a nossa saúde. E para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Fala Piauí, a terapeuta capilar Cleiciane Chayane. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Aqui a TV Antena 10, mais uma vez, e aqui o Fala Piauí, primeira vez. Aqui na mesa já tem os produtos, que são algumas das formas de tratamento para esse tipo de problema de saúde que afeta o couro cabeludo. Então vamos começar falando sobre o que um terapeuta capilar faz, para que as pessoas de casa entendam qual é o seu tipo de trabalho que você consegue identificar os problemas de saúde. Boa tarde, pessoal. Então, a nossa principal função é estudar os tipos de patologias do couro cabeludo. Então, a gente sabe que existem vários tipos de patologias e que a gente está aí, juntamente com um dermatologista, está tratando esses tipos de patologias no couro cabeludo. Quais são esses tipos de patologias que existem hoje? E você pode também se separar quais são as mais graves? A gente, depois da pandemia, a gente teve uma reclamação maior de queda capilar. E aí veio os efluvios telógenos, veio a alopecia areata, a alopecia androgenética, tá? Elas sendo cicatriciais e não cicatriciais, tá? Ou seja, não tem cura. Não, são tipos de patologias que elas são doenças autoimunes, né? Então, realmente é... E o estresse colabora bastante. Foi como muitas pessoas passaram por esse momento de estresse durante a pandemia. É, no tempo da pandemia a gente teve a questão da alteração de vitaminas, né? Ferritina, vitamina D. E também a questão de... A ansiedade provocou muito, né? A questão da queda capilar. Eu vou até pedir para os nossos colegas aí colocarem imagens de algumas patologias para ver se as pessoas de casa conseguem identificar também, para tirar a sua dúvida aqui, esclarecer se realmente tem uma patologia, alguma patologia no couro cabeludo, para poder, nesse instante, já ser auxiliado para tratar. Não colocaram as imagens agora? Ah, então eu vou tentar espelhar aqui no nosso tablet, daqui a pouco eu coloco. Mas eu tenho informações da minha pessoa, tem até imagens também referente ao meu problema, que eu descobri conversando com a Cleisiane. Dá para explicar um pouquinho para as pessoas? Mas até então eu achava que eram caspas. Isso mesmo, a Ana Paula esteve lá no nosso centro estético e a gente fez uma avaliação com o nosso tricoscópio, né? E aí, através da avaliação que a gente fez com ela, a gente identificou dermatite seborréica, a gente também identificou efluvio telógeno. Então, assim, fora a questão da... Não era só uma simples caspinha, né? Que ela estava tendo no couro cabeludo. Então, realmente era dermatite seborréica, que é necessário cuidados específicos para isso. Então, tal que eu trouxe até os kits, né? Para vocês também dar uma olhada nos kits que a gente tem, que a gente faz tratamento. O que seriam esses produtos aqui? Pronto. Cada um tem a sua funcionalidade, tá? O Tonifique, ele serve justamente para quem está com questões somente de crescimento capilar, que é realmente só daquele bomba de crescimento a gente vai para o Tonifique. No caso, na questão da Ana Paula, como ela está com a questão da dermatite seborréica, a gente iria passar o Fanebal, que ele serve justamente para diminuir inflamações do couro cabeludo. A gente ia passar também o tônicozinho, que é para acalmar o couro cabeludo dela, porque a gente identificou que existiam muitas inflamações no couro cabeludo dela, juntamente com a nossa máscara também da Fitocapilos. Então, a gente tem várias linhas que a gente pode estar tratando, vários tipos de patologias, certo? A gente tem até informações aqui dos nossos telespectadores, a partir de qual idade pode começar esse tipo de tratamento? A partir dos 5 anos, a gente já vê alguns tipos de patologias relacionadas à alopecia por tração, porque são aqueles penteados que fazem bem apertados no couro cabeludo da criança e acaba começando a aparecer umas inflamaçõezinhas no couro cabeludo. Aí a gente já tem que fazer um blendzinho de óleos, uma calmia bem sutil para a gente estar já acalmando esse couro cabeludo por conta dessa inflamação. Tem também saber se a terapeuta capilar atende uma adolescente que sofre com psoríase. Sim, atendemos sim. Inclusive, essa linha aqui a gente trata especificamente de psoríase, tá? Porque a psoríase, ela deixa edemas, deixa bem inflamado o couro cabeludo. Então, a gente tem que diminuir a sensibilidade, porque deixa muito sensível o couro cabeludo, além de estar com edemas e também inflamações muito evidentes. Aí a gente tem que desinflamar o couro cabeludo, a gente também tem o Reflex, que também combate essas inflamações do couro cabeludo, tá? Quanto à criança, os produtos são indicados, não tem problema, não são fortes assim o tratamento. A gente tem que fazer um blend de óleos de calmia bem sutis. Ó, tem uma moça aqui dizendo também que a filha dela passou por um momento de estresse e também queria saber se pode ser atendido por um terapeuta cabular. Podemos sim, a gente pode fazer a avaliação no couro cabeludo dela. E provavelmente, geralmente, quando tem essa questão do estresse oxidativo, a gente tem aí a alopecia areata, né? Que a alopecia areata você dorme e pode acordar com placa e sem fios, né? E aí, muitas vezes, o paciente, o cliente paciente fica sem, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Onde procurar? E a gente tem tratamentos justamente pra essa questão de alopecia areata, que no caso combate muito a questão da ansiedade, né? O estresse oxidativo e a gente tem a linha da Eucaliptus, que deixa bem calmo, né? Tranquiliza a pessoa e também o couro cabeludo. Temos outra pergunta também do nosso telespectador dizendo que tem muitas caspas que caem na roupa. Pronto. Aí, a caspa, se for essa caspa que cai na roupa, a gente sempre indica produtos que vão também limpar o couro cabeludo, né? Então, esse daqui também é o fone nebal que a gente utiliza pra limpeza de couro cabeludo. A gente tem, sim, linhas específicas pra caspa também. Temos mais perguntas, muitas perguntas, muitas dúvidas. Temos aqui o Rogério dizendo que foi um dermatologista pra tratar uma foliculite e ainda não deu certo. Continua, tem tratamento pra foliculite, inclusive a gente pode até falar da importância do trabalho em conjunto, né? Do dermatologista com o terapeuta. Sim. Nós terapeutas a gente trata do couro cabeludo, o dermatologista ele já vai fazer aquele tratamento mais, estudo mais avançado, né? Que ele vai passar exames, né? E também medicações. Nós passamos os tratamentos pra couro cabeludo. A gente usa muito o Reflex pra foliculite decalvante em tufos, tá? Porque é um tipo de fungo, tá? Um tipo de bactéria que dá no couro cabeludo. E a gente precisa combater a bactéria e desinflamar também o couro cabeludo. Então a gente usa essa linha do Reflex. Quanto a... Aqui tem outra pergunta também, dizendo que... Eu não entendi muito bem aqui. Eu já fiz tratamento e não deu certo. Como eu te encontro? Vamos falar aqui como é que faz pra ter acesso à sua consulta. Pronto. A gente tem o nosso centro estético, tá? Que é o Império Repiauí. Que vocês podem estar acessando a nossa plataforma do Instagram. E lá tem o nosso link na bio pra você estar falando com a gente, fazendo agendamento. Lembrando que de segunda a quarta-feira a gente tem um descontinho especial pra vocês, tá? De segunda a quarta-feira a gente não cobra pela avaliação. Então a avaliação é gratuita, tá? Isso é muito importante. Tem a Rita de Cássia aqui que inclusive tá aqui pedindo socorro. Meu cabelo cai bastante, o que eu faço? Então, em questão de queda capilar a gente sempre precisa avaliar. É realmente necessário fazer a avaliação com o tricoscópio pra gente ver se realmente essa questão tá relacionada à ansiedade, algum tipo de distúrbio na alimentação ou algum tipo de distúrbio hormonal, também na questão de vitaminas, tá? Então isso tudo vai levar em questão em relacionada à queda. Inclusive eu achava que era muito comum a queda de cabelo, principalmente pelo processo que eu passei, né? De anestesia, o procedimento que eu fiz foi muito agressivo, né? Então assim, nem sempre está relacionado com algum período da nossa vida. Pode ter acontecido antes, né? Pode ter acontecido antes, mas existe algo também que provoca também algo assim, tipo, eu passei por algum tipo de transtorno, tive um parto, fiz uma cirurgia recente, a gente tem o efluvio telógeno agudo, tá? E o efluvio telógeno agudo, ele geralmente acontece quando você tem algum tipo de transtorno, que é no caso a parte de cirurgias, né? Que você acaba afetando o teu emocional também. Tá perguntando aqui qual que é a melhor vitamina pra queda de cabelo. Então, em questão de vitaminas, a gente sempre faz uma... Integra com o pessoal da dermatologia, né? Porque a gente não pode estar passando medicações. Porque é interessante verificar com o seu dermatologista se existe algum tipo de distúrbio na questão da vitamina D, vitamina C, vitamina B5, B12, ferritinas, todos os tipos de vitaminas é necessário vocês fazerem pra você ter o entendimento qual vitamina pode estar tomando, tá bom? E é importante que se automedicar também, tem que ter todo um cuidado. Às vezes você pode estar querendo tratar um problema e é outro, né? Sim, muitas vezes a gente atende muito no nosso centro estético pessoas que vão no nosso centro e dizem que já estão tomando vitaminas por uso próprio, né? Só que muitas vezes as vitaminas são compostas, são completas, né? E muitas vezes você está precisando só da vitamina D ou só da vitamina B12. Então, por isso que é importante você sim ir ao dermatologista pra fazer o exame e identificar qual realmente vitamina que você está necessitando. Você pode até comunicar com a dermatologista que você vai até um terapeuta capilar, né? Sim, que já vai estar fazendo o tratamento do couro cabeludo, mas que precisa sim de um diagnóstico médico também da questão das vitaminas, tá? Ainda tem tempo pra perguntas, Dani? Tem muitas perguntas, muita gente querendo saber informações sobre esse assunto. Tem um rapaz aqui, o Cláudio, ele quer saber como tratar a calvície. Então, a gente recebe muitos... E tá ficando careca, eu acho. Muitos pacientes. Muitos pacientes. Tá desesperado. A gente atende muitos clientes pacientes que fazem tratamentos conosco da alopecia androgenética, tá? Assim, quando ela é não cicatricial, a gente consegue ter resultados muito positivos. Eu até mandei também pra produção... Por exemplo, posso até colocar aí, eu coloquei aqui no tablet pra espelhar aí, eu coloquei aqui um rapaz, inclusive, que eu não sei o que se trata, olha só, é uma alopecia? É alopecia androgenética, tá? É dois meses de tratamento que a gente tá com ele, e ele tá fazendo uso em casa, tá? Somente o tratamento em casa. Fez a avaliação, já descobriu o que é e tá fazendo tratamento em casa, né? Isso mesmo. Aqui, já é que é meu couro cabeludo, será? Isso. Aqui é meu, gente, olha só. Eu nunca esperava que meu couro cabeludo estaria nessa situação. Fios mais afinados, que é característico de efluvio telógeno, né? O couro cabeludo inflamado. Inclusive aqui, a senhora até deu como uma patologia de dermatite seborreica, né? Dermatite seborreica, que no próximo videozinho dá pra ver bem direitinho a foto. Não sei se tem todos aí. Acredito que sim, ó. Vamos passando aqui. Tem muita foto. Olha aqui, dá pra ver que tem um pedaço de caspas, né? Isso. Aí são glândulas sebáceas que a gente já consegue ver as glândulas sudoripas, né? Aqui também, né? Os cebozinhos, né? Tudo isso inflama o couro cabeludo. Inflama porque dá coceira, né? Na realidade é uma ação fúngica, né? Que ele dá essa reação de coceira e acaba inflamando o couro cabeludo. E vai só piorando. Eu tô vendo aqui. Vai só piorando. O que que tá com nojo da minha cabeça? Não vou mentir. Eu fico esse socorro. Isso aqui é comigo. Eu lavo o cabelo direitinho. Mas a gente não pensa que isso pode estar acontecendo com a gente, né? É muito bom ressaltar que produtos convencionais, de uso convencionais de supermercado, eles não vão tratar couro cabeludo. Então, assim, é necessário, sim, produtos específicos terapêuticos, tá? Tratamentos terapêuticos que vão tratar couro cabeludo. Tem até um outro antes e depois aqui, que a senhora pode até falar melhor, que foi antes e depois do tratamento. Olha só, isso é alopecia. Dois meses de alopecia e areata, tá? Que também é causado pela questão do... Dessa alteração de questão da ansiedade, tá? E... E aqui é você fazendo o... Avaliação. Avaliação. No tricolscol. Olha aí, gente, ó. Com esse aparelhinho aí, descobre todos os podres que a gente tem no couro cabeludo. Aí é a sua avaliação inicial. Isso, é a nossa avaliação que a gente faz pra identificar qual o tipo de patologia que tem no couro cabeludo. Olha, a gente tem... Foram muitas perguntas aqui, muita gente perguntando como fazer. A pessoa colocou aqui até um textão aqui, que tem ansiedade, depressão. Eu vou até... Vamos responder só mais essa questão aí, que o nosso tempo já está estourado. Ela disse que tem ansiedade, depressão, está passando pela crise de menopausa. Gostaria de saber o que eu posso fazer. Eu tenho muita oleosidade, já usou três shampoos, não melhorou a coceira. O que mais irrita é que ela pinta o cabelo e não gostaria de ficar sem pintar. Qual a medicação mais adequada pra ela? O nome do shampoo é o cetoconazol, de 20. Falaram pra ela que é dermatite seborreia, mas o shampoo não está adiantando. Procura a doutora aqui. Sim, a gente pode estar fazendo assim a avaliação, tá? Mas geralmente nesses casos é interessante, dermatite seborreia que a gente sempre passa o fine herbal, tá? Que ele vai combater a dermatite seborreica e o nosso plurido, o nosso herbal, o nosso fluido de energia. E esse daqui a gente também às vezes intercala com ele porque ele diminui também essa questão da ansiedade, né? Acalma mais a gente também porque essa questão da ansiedade atrapalha bastante nessas questões, tá? Pois é, tá ótimo. Muita gente participando, né? Muita gente querendo saber mais informações, mas passe aí pra gente rapidinho no seu Instagram, telefone de contato, pra quem quiser ter mais informações, buscar mais informações. Pronto, nosso Instagram é impériorepiaui, tá? Você pode estar seguindo aí nosso Instagram, impériorepi, tá? Arroba impériorepi e o número é 86995243794. Você pode estar agendando sua avaliação agora mesmo. Muito obrigada, Cleitiane, pela sua participação. Foi muito importante perceber aqui. Foram muitas perguntas, infelizmente não dá tempo de responder todo mundo, mas muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que ajudou muita gente a esclarecer muito sobre esse assunto. Então, muito obrigada. Foi um prazer, Ana Paula.